Fala meu povo, chegando aqui com notícias sobre a grande conquista, o novo reality show da Record Olha só gente, a Natália nesse momento ela tá chorando muito lá no Play Plus, tá sendo consolada pela Medrado E por que Brasil? Por causa do Tiago Servo, esse moço que fica ali de implicância, essa história deles dois tá pegando fogo Olha só, ela reclamou bastante né, do Tiago Servo, que não entende isso E ela tava dizendo que a prova que ela fechou é muito importante, porque ela ganhou os 10 mil e isso ajuda muito ela ali Porque ela também ajuda a mãe dela né, falando aí no Tiago Servo, ele e o compadre dele, que esses dois não se largam mais né Já se entende porque que eles se misturaram, Tiago Servo e Igor Cavalo, Igor Cavalo foi atrás da Maria pra bater boca com ela Disse que ela tem que parar de ficar ouvindo a Natália, que a Natália, bad night, tá fazendo a cabeça dela e das meninas na casa Teve até dedo na cara, olha isso E aí a Maria falou, quem é que foi te falar isso, que eu tô ouvindo a cabeça dos outros e tudo Foi aquele mariquinha, aquele fofoqueiro do Tiago né E aí o Igor Cavalo não gostou não, falou que ela não pode chamar ninguém de mariquinha, que isso pode rolar até processo Eita, e aí a Maria falou, é né, mas também o tanto de besteira que você fala aqui dentro, você também vai acabar sendo processado Ah, que ela não sabe né, do tanto de processo que tem nas costas desse moço aqui fora Agora olha só gente, já foram feitas as primeiras 20 eliminações da casa hein Janiele não foi eliminada, Dona Poder não foi eliminada, permaneceram na casa, tá certo? Gisele também permaneceu, o Fagner, que estava na zona de risco né O Marcos Oliver, o Antônio, a Rayane e a Camila Ucker Aliás, a Rayane que é a minha anônima preferida que bateu boca pra caramba lá com a Dona Niki, eu adorei Escreve aqui embaixo o seu comentário o que você tá achando desse reality show novo da Record TV E até o próximo vídeo E aí Obrigado.